Não se fala em outra coisa dentro do fandom, a série de Harry Potter tá chegando e depois de quase 15 anos a gente vai ter uma nova adaptação dos livros que foram lançados aí entre 1997 e 2007. Eu já falei sobre isso em algumas lives, inclusive já fiz publicações nas minhas outras redes, mas agora eu juntei aqui nesse vídeo todos os detalhes, tudo o que a gente já sabe de oficial sobre a série de Harry Potter. Vem comigo. Lumos Máxima! E aí meus bruxos, Bruno Santiago aqui e vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Pra quem ainda não sabe, sei lá, talvez alguém aí tava morando em Marte e não ficou sabendo dessa notícia, mas em abril de 2023 a Warner Bros. e a HBO Max anunciaram que os livros de Harry Potter iam ganhar uma nova adaptação em formato de série. Essa notícia balançou e até dividiu alguns fãs da saga. Tem fã que não curtiu a ideia, achando que tá muito cedo pra uma nova adaptação. E tem fã que simplesmente amou a ideia de ter uma nova adaptação dos livros com maior tempo de tela e uma possibilidade maior de ter uma adaptação mais fiel à saga original. Mas enfim, esse vídeo aqui não é pra debater essa questão e se vocês quiserem saber a minha opinião sobre o anúncio dessa nova adaptação de Harry Potter, clica nesse card aí que tá aparecendo na tela, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou contar tudo, absolutamente tudo que a gente já sabe sobre a série até a data que eu tô gravando esse vídeo, que é no dia 30 de junho de 2024. Pra começar, bora com as novidades mais quentes. No dia 26 de junho, na famosa semana passada, Francesca Gardner foi confirmada como a showrunner da série. Segundo o site Deadline, ela tava disputando a vaga contra Tom Moran e Kathleen Jordan e acabou levando a melhor. Além de showrunner, Francesca vai ser também uma das produtoras da série. Mas o que é showrunner, Bruno? Showrunner é o profissional responsável pelo andamento da série, é a pessoa que lidera tudo o que rola na produção. Tudo em torno de uma série recai nos ombros do showrunner. Ele ou ela muitas vezes é o responsável por escolher a equipe de roteiristas e, dessa forma, definir o tom da série. Então é isso que a Francesca Gardner vai fazer na série de Harry Potter. Ela vai ser peça fundamental pro sucesso ou fracasso da série. Então é muito importante que os fãs de Harry Potter saibam quem exatamente é essa mulher, né? Já que ela vai ser decisiva pro resultado final da série. Afinal, quem é Francesca Gardner? Bom, eu posso dizer pra vocês o seguinte. Que ela é uma profissional de muito peso em Hollywood. Ela foi responsável por títulos super premiados, como é o caso da série Sussection. Pra vocês terem uma ideia, a série bateu o recorde de maior número de indicações ao Globo de Ouro em 2024, com nove indicações e levando quatro prêmios pra casa. Além disso, ela também trabalhou nas produções de Killing Eve e His Dark Materials. Francesca é uma profissional super premiada e foi indicada a 3 Emmy Awards e ganhou dois deles. Outro profissional que vai embarcar no Expresso de Hogwarts, indo direto pra Hogwarts com a gente na série, é Mark Milod. Ele foi oficialmente confirmado pra dirigir vários episódios da série e também vai atuar como um dos produtores. Milod também é um profissional de alto gabarito e é muito respeitado. O cara chegou a dirigir episódios de Game of Thrones e foi anunciado como diretor de alguns episódios da segunda temporada de The Last of Us, que ainda tá sendo gravada. E ele também já trabalhou com Francesca na série Succession. Então a dupla se conhece muito bem e eles já tiveram muito sucesso trabalhando juntos. Mark Milod também é um profissional super premiado. Ele já foi indicado a 8 Emmy Awards e ganhou quatro deles. Agora vejam só o que disse J.K. Rowling sobre a contratação desses dois profissionais pra série de Harry Potter. Vale lembrar que Rowling, além de ser a autora dos livros, ela também é produtora executiva da série, ou seja, ela é uma das principais manda-chuvas da parada toda. Olha só o que ela disse. Estou realmente emocionada em anunciar nosso diretor e escritora, ambos entrevistados como parte da equipe de produção. Ambos têm uma paixão genuína por Harry Potter e depois de ler o roteiro piloto de Francesca e ouvir a visão de Mark, tenho certeza de que a série vai ultrapassar as expectativas. Assim, quando foi anunciado que a autora da saga seria a produtora executiva da série e que ela seria uma das principais manda-chuvas aí da produção, eu confesso que eu fiquei meio cético, eu pensei que isso seria mais uma posição honorária do que qualquer outra coisa. Eu tinha minhas dúvidas de que ela realmente estaria envolvida a fundo e tomaria decisões importantes pra série. Mas aí, quando eu vi ela anunciando que tinha entrevistado tanto Francesca Gardner quanto o Mark Milot, isso me confirmou que ela realmente tá no comando de tudo. E isso pra mim foi muito significativo e eu vou explicar o porquê. Saca só, eu fiz uma análise da opinião da Giovanna Pagano sobre a nova série. A Giovanna Pagano é a criadora por trás da página Uma Geek Me Disse e ela também trabalha no Omelete. Enfim, se vocês quiserem assistir, essa análise tá aí no card aparecendo na tela. Nessa análise, eu cito Star Wars como um exemplo de saga que tá ganhando muito conteúdo e eu disse que se a série de Harry Potter fosse bem-sucedida, nada impediria que a Warner fizesse o mesmo com Harry Potter, o mesmo que a Disney tá fazendo com Star Wars. Só que aí alguns fãs de Star Wars comentaram no vídeo dizendo que as novas produções de Star Wars não tão sendo assim tão boas. Parece que os fãs tão reclamando e achando que a Disney tá destruindo com tudo. Bom, eu não sou um grande fã de Star Wars, galera. Eu já assisti os filmes principais da saga, os seis primeiros, mas eu nunca fui fissurado em Star Wars. Então, eu não tenho como avaliar o trabalho e dizer se ele tá sendo bem feito ou não, se as novas produções da obra estão realmente sendo boas. Só que existe uma diferença muito clara entre Harry Potter e Star Wars, que é a seguinte. E muita gente confunde isso e é uma coisa que precisa ficar clara de uma vez por todas. Não é a Warner Bros ou a HBO que são donos de Harry Potter. No caso de Star Wars, George Lucas vendeu os direitos intelectuais pra Disney. Hoje, George Lucas, o autor de Star Wars, não é mais o dono da obra. A Disney é. Então, os roteiristas da Disney é que estão criando, é que estão dando prosseguimento com o cânone de Star Wars. Inclusive, eu vi recentemente o George Lucas reclamando, dizendo que eles não estão compreendendo a força da maneira correta e que ninguém realmente entende a força como ele entende. Enfim, mas o lance é que agora não tem jeito. Os direitos intelectuais foram vendidos. Então, ele não tem mais nada que possa fazer com relação a isso. E essa é justamente a diferença com Harry Potter. Embora os líderes da Warner já tenham dito que eles possuem uma certa liberdade criativa pra produzir conteúdos da saga, J.K. Rowling, quer algumas pessoas gostem ou não, ainda possui os direitos intelectuais da obra. Ela é a última palavra com relação a Harry Potter. Ela é a dona do cânone oficial. Ela é a pessoa que mais entende de Harry Potter no mundo. Não existe ninguém na face da Terra que saiba mais sobre Harry Potter do que ela. As pessoas podem questionar qualquer coisa que quiserem sobre a J.K. Rowling. Mas não há como questionar o fato de que um ator de uma obra sempre vai ser a pessoa mais indicada pra liderar uma adaptação sobre a própria obra dele. E aqui eu tô falando sobre a figura da J.K. Rowling como autora e dona dos direitos intelectuais de Harry Potter, hein? Eu não tô fazendo nenhum juízo de valor sobre a pessoa dela e sobre as polêmicas em que ela se envolve. Antes que algum maluco aí venha encher o raio da paciência com esse assunto. Falar da pessoa da J.K. Rowling não é o objetivo desse vídeo. O objetivo aqui é falar da série e de tudo que a gente já sabe sobre ela. Sacado? Sacado, né? Agora, falando de Rowling única e exclusivamente como autora, eu preciso dizer que ver ela envolvida me traz um pouquinho mais de conforto com relação a como que essa série vai ser em termos de adaptação. Isso significa que tudo vai ser perfeito? Não. Certamente vai ter uma coisa ou outra ali que a gente não vai curtir. Mas isso é normal. Não dá pra acertar em tudo. Mas eu acho que as chances da série dar certo em termos de adaptação aumentam muito com a autora da obra envolvida nas decisões mais importantes da série. Eu já tava entusiasmado com a série antes, mas agora eu tô ainda mais. É mais um selo de segurança, mais um selo de qualidade, além do selo HBO que a gente vai ter. A gente ficou sabendo também que o episódio piloto da série já tá pronto. Francesca Gardner já escreveu o primeiro episódio da série. E isso só aumenta ainda mais a expectativa, né? Uma outra coisa que foi confirmada é que agora a série de Harry Potter vai ser oficialmente uma produção original da HBO. Logo quando o anúncio da série saiu, foi dito que ela seria uma produção original da Max. o serviço de streaming da Warner Bros. Mas agora ela passa a ser uma produção original do canal HBO, que é uma unidade que pertence à Warner Bros. Discovery. Mas o que isso muda, Bruno? Isso significa que a série não vai mais passar na Max? Não, a série ainda vai passar no streaming da Max. Mas o que muda é que agora ela também vai passar no canal HBO. Lembrando que já foi confirmado que a série só vai sair em 2026. Mas ó, agora que a gente já falou sobre as últimas confirmações, bora falar sobre algumas coisas que a gente já sabia há algum tempo, por causa de algum desavisado aí ter perdido algumas dessas informações. Bora lá. De acordo com Casey Blois, CEO de conteúdo da HBO Max, a série de Harry Potter vai mergulhar nos sete livros icônicos que os fãs amam há muitos anos. E essa vai ser uma adaptação totalmente fiel aos livros. Segundo o site Variety, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, disse durante uma teleconferência que a série está programada para ter sete temporadas, com cada uma adaptando um dos livros. E essas temporadas vão abranger um período de dez anos. Casey Blois, da HBO Max, também já falou sobre o investimento financeiro na série. E de acordo com o Deadline, o CEO falou o seguinte. Você sabe que fazemos grandes séries na escala de A Casa do Dragão e Game of Thrones. Eu acho que vai ser nesse nível ou até mais. Resumindo, vamos investir o que for necessário para fazer uma produção de qualidade. Ou seja, dinheiro não vai ser problema para essa série, meus amigos. Eles vão investir pesado porque essa produção certamente vai ser o carro-chefe deles. A resposta, é claro, impressionou os fãs porque A Casa do Dragão, ou House of the Dragon, é um dos maiores investimentos da Max. De acordo com o site Variety, a Max investe por volta de 20 milhões de dólares por episódio em A Casa do Dragão, o que daria mais ou menos 200 milhões de dólares por temporada. Agora, e com relação ao elenco da série? Bem, quanto a isso, eu vou ser bem direto, galera. Eu vou remover o band-aid de uma vez só. Primeiro, não existe nenhuma informação oficial sobre os atores que vão interpretar os personagens da série. Então, tudo que vocês veem por aí sobre nome de atores e atrizes que poderiam interpretar os personagens é pura especulação ou, na maioria das vezes, é até desejo dos fãs. Ou seja, atores que os fãs gostariam que interpretassem personagens específicos. E segundo, e aí eu acho que eu vou machucar o coraçãozinho de muitos de vocês, mas definitivamente não esperem ver atores como Daniel Radcliffe, Emma Watson ou Hooper Grint aparecendo na nova série. Os personagens da saga vão ser interpretados por um elenco totalmente novo. Vejam só o que disse a HBO num comunicado oficial ao anunciar a série. A série contará com um novo elenco para liderar uma nova geração de fãs cheio de detalhes fantásticos e personagens muito queridos que os fãs de Harry Potter amam há mais de 25 anos. Então, eu não tô contando com nenhum ator que tenha participado dos filmes trabalhando na série. E pra falar a verdade, eu até prefiro que seja assim. E se vocês quiserem saber o porquê de eu pensar dessa forma, assiste esse vídeo que tá aparecendo aí no card, que eu falo sobre isso a partir de 1 hora e 12 minutos de vídeo. Então, é só você colocar no tempo 1 hora e 12 minutos que eu começo a falar sobre isso lá. Mas ó, pode ser que em breve a gente tenha novidades sobre o elenco, porque numa entrevista citada pelo Deadline, a presidente da Warner Bros., Channing Dungeon, disse que depois de decidir quem seria o showrunner da série, a busca pelo elenco seria o próximo foco. Bem, como Francesca Gardner já foi escolhida como showrunner, então isso significa que o foco deles nesse exato momento é no elenco. E mais, e isso é muito empolgante, galera, saca só. Nessa mesma entrevista citada pelo Deadline, David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, deu a entender que outros projetos envolvendo o universo mágico de Harry Potter podem vir por aí. Ele comentou que eles podem desenvolver novas ações nesse sentido. Será que a gente vai ter novos filmes também? Será que vai ter a sériezinha dos marotos ou dos fundadores de Hogwarts chegando aí nos próximos anos? A gente não sabe, né? Isso tudo é pura especulação. Mas tá aí, ó, isso é tudo que a gente tem de oficial sobre a nova adaptação dos livros de Harry Potter, a série que vai estrear em 2026. Se você chegou até aqui, não deixa de clicar nesse botão aqui e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Depois disso, me encontra, ó, nesse vídeo aqui que a gente pode continuar trocando uma ideia por lá. A gente se vê, hein? Aqui eu... Nox!